Salve, salve rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. E galera, hoje nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês a qualidade absurda que o Galaxy S10e tem nas suas câmeras, tá? Eu estou filmando aqui em 4K a 30fps com a câmera frontal, tá? Sim, eu estou fazendo mais um vídeo falando sobre o S10e, né? Porque ultimamente só tá saindo vídeo do S10e, tá bom? E eu quero mostrar aqui pra vocês a qualidade incrível que esse smartphone tem nas suas câmeras, tá? Então, cara, uma coisa que eu gosto nesse aparelho aqui é o autofoco na câmera frontal, tá? Ah, mas o que é isso? Pra quem não sabe, a maioria dos aparelhos, eu vou pegar aqui o meu Zenfone 8, por exemplo Ele tem o foco travado aqui na câmera frontal Então, por exemplo, né? Aqui no S10e, se eu aproximar qualquer objeto, ó Eu tô aproximando aqui o Zenfone 8 O que que tá acontecendo aqui? Ele tá focando, ó Você pode estar vendo, ó Eu tô atrás, né? Do celular E eu tô totalmente desfocado, né? Você pode ver que eu tô desfocado, né? O fundo tá desfocado E o foco tá aqui no primeiro plano, que é o do celular, né? O resto fica desfocado, entendeu? Ó, se eu tirar, ele foca atrás, ó, tá vendo? É bem instantâneo É bem instantâneo o foco, tá? Então, isso aqui é uma câmera com autofoco Igual a câmera traseira, tá? Então, galera, essa aqui é uma feature que o S10e tem, tá bom? Então, você vai pegar aí um S22, né? O S23 também, que lançou agora, né? Também tem essa feature aqui, tá bom? Então, eu acho isso bem legal, tá? Bom, e aqui dá pra gente trocar a lente, o quanto a gente grava, tá? Então, eu tô filmando aqui com a câmera frontal E aqui eu troquei pra câmera traseira, tá? Essa aqui é a câmera traseira, né? A câmera principal E olha só a qualidade absurda que esse aparelho tem, cara Troquei aqui agora pra câmera frontal novamente Mostrar o céu lá atrás Eu não sei se tá aparecendo, tá? Porque tá escuro aqui a tela Mas ele tem um HDR muito bom também, tá? Eu vou comparar aqui com o Zenfone 8, tá? A câmera frontal do Zenfone 8 Pra vocês verem a diferença, tá? Bom, pessoal Estou filmando aqui com os dois aparelhos O Zenfone 8 na minha direita E o S10e na minha esquerda, tá? Então, os dois aqui estão em 4K 30fps, tá bom? A vantagem aqui do S10e é que a gente consegue filmar Até 4K a 60fps, tá? Ainda tem isso pra gente escolher aqui no S10e Enquanto aqui no Zenfone 8 É só 4K a 30fps mesmo, tá? Então aqui, como vocês podem estar percebendo O Zenfone 8, ele tá mais cropado Por que que tá mais cropado a imagem? Porque ele tá fazendo aqui a estabilização, tá? Então ele tem aqui a estabilização Enquanto no S10e a gente não temos estabilização Na câmera, na resolução 4K Somente em Full HD, tá, pessoal? Então por isso que tá mais cropado aqui A imagem no Zenfone 8, tá? Então o Zenfone 8, ele é um smartphone de 2021, né? Enquanto o S10e, ele é um aparelho de 2019, né? Então tem a diferença aí de dois anos, tá? Então qual que vocês estão achando melhor aí? Ó, o Zenfone 8, ele não tem o alto foco, tá? Ó, tô bem próximo aqui Você pode ver que no S10e O meu rosto tá bem focado, né? Bem de pertinho, ó Enquanto o Zenfone 8, ele não tem essa feature, tá? Então comenta aí o que que vocês acharam O Zenfone 8, ele não tem o alto foco, tá? O Zenfone 8, ele não tem o alto foco, tá? O Zenfone 8, ele não tem o alto foco, tá? O Zenfone 8, ele não tem o alto foco, tá? O Zenfone 8, ele não tem o alto foco, tá? Transcrição e Legendas Pedro Negri